O que é que eu saí de casa? 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 Pois é, gente. E assim foi a apresentação do Vinícius pra todos nós nessa noite. Vinícius, você volta amanhã? Volto. Ah, menino. Vamos mandar abraço agora pro pessoal das cidades que estão aí. Pessoal de... Eu vou falando se ouvindo, você vai repetindo, tá bom? Abraço pro povo do Cisterro do Melo. Um abraço pro pessoal de Barbacena. Um abraço pra todo mundo de Santana do Berambé. Um abraço pro pessoal de Barroso. Tem alguém do alto Rio Gosse. Tem alguém de Cipotânia. Tem alguém que solta a Bálvara. Um abraço pro pessoal de todo lugar. Um abraço pro pessoal de todo lugar. Um abraço para o pessoal de Merceio Para todo mundo, sintam-se abraçados A nossa lembrança da festa Deus te abençoe, te proteja, te guarde Para você trazer muitas e muitas alegrias para nós Obrigado a você, sua mãe, seu pai, tá bom? Todo mundo, logo, logo Nós vamos dar um jeito, você vai arrumar uma sanfoninha nova Só com o seu trabalho, o seu sócio vai conseguir Palmas para ele mais uma vez, gente Com todo carinho Dá um salzinho para a galera aí, vai Vou segurar para vocês, joga um beijo para a galera Obrigado, Vinícius